E aí galera, tudo bem com vocês? Galera, tô tendo vídeo pra vocês E esse vídeo, vou estar mostrando todos os canais que eu conheço no YouTube Pra vocês poderem assistir todos os dias São muito top esses canais que eu se inscrevi Se vocês gostarem desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal E compartilhar com seus amigos, então bora pro vídeo O primeiro canal é do Ghetto Agora dá calço E agora do Gabriel Brasil Agora O último vídeo é o meu xará É o Juan Pablo Gameplay É pra você ver Vê como você tá aí, Juan Se inscreva no canal O canal D e o canal D é muito top Também, como o meu Também se inscreve nos canais das pessoas que eu mostrei E eu só mostro os canais que são mais bacanas do mundo Agora eu vou ficando por aqui Espero que você tenha curtido, deixe o like Não se esqueça de se inscrever no meu canal Então fui Tchau 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 Tchau